Música Bem-vindos ao Mais Chupa do Pré-Especial e no programa de hoje eu vou falar sobre Martin Ster estou devendo um programa sobre o personagem faz tempo e eu estou devendo a leitura dessas revistas pra mim faz tempo porque eu gosto do personagem mas eu acabo lendo demorando demais pra ler porque eu gosto de pegar a história completa e normalmente o Martin Ster ele tem esses arcos que vão de... a Mythos ainda está trazendo de dois em dois mas tem arcos de quatro histórias, cinco histórias em geral, acho que estou gostando de todas não teve nenhuma que tenha me desagradado tanto e essa daqui é mais uma edição legal são as edições 12 e 13 aqui publicado pela Mythos em setembro e outubro de 2019 já deve ter saído mais uma em dezembro, pelo menos mas elas contêm as edições 277 e 278 que foram publicadas na Itália em abril e maio de 2005 elas são as últimas edições do Martin Ster no formato mensal a partir da edição número 279 o Martin Ster começa a sair bimestralmente na Itália mas com mais páginas como... mais ou menos como acontece com a Júlia aqui ela não chega a ter... se eu lembro bem ela não chega a ter 200... 260 páginas como Júlia mas ela tem cerca de 200, talvez 180 páginas para ter uma história... uma história completa e é um formato diferente não sei se a... como que a Mythos vai trazer para cá essas histórias se vai ou não vai pelo menos por enquanto, provavelmente é provável que a editora ainda publique todo o resto de Martin Ster que tem ainda bastante coisa a ser publicada tem uma série de histórias que é... elas aconteceram nos anos 2000 na virada do ano de 99 do ano de 99 para 2000 são umas 5 edições, acho 4 ou 5 edições que vai falar sobre o bug do milênio e... eu... eu sei que essa história existe mas eu nunca li, eu estou muito interessado em ler tem outros arcos com ciclos sobre o rei Arthur que eu já comentei sobre as primeiras histórias que saíram pela editora Record naquela coleção da editora Record não lembro se é a editora Record se eu estiver errado, depois comente aí embaixo mas são histórias que eu já comentei aqui em vídeos passados mas enfim, tem bastante coisa para ser publicada do Martin Ster antes de mudar o formato e mesmo assim eu quero saber o que que... essas edições de 2005 para cá como que a... a... a Mythos vai... vai trabalhar enfim essa história ela tem texto do Paulo Morales com o Fábio Grimaldi na... na arte e ela não é... ela é uma história do Martin Ster que não vai ser muito voltada para a arqueologia mas para a investigação teoria da conspiração aqui o segundo o segundo volume por exemplo se chama Os Illuminati que é essa capa aqui que é o final da história e justamente que vai falar sobre Os Illuminati a história tem 200 páginas e as primeiras 50 nem o Martinister aparece é uma grande apresentação de uma assassina assassina de aluguel não paga, nunca paga porque ela faz parte de uma agência do governo que limpa a mente das pessoas e trabalha com super soldados que são ativados por gatilhos o nome dupla personalidade que foi dado a primeira história e que dá nome ao arco na verdade ele não é de graça a gente vai acompanhar essa personagem aqui que é a Loreta e ela tem ela ouve quando ela ouve um determinado som é um som bem específico liga um gatilho psicológico psicológico na mente dela e ela vira uma mega assassina que é essa fêmea fata ali aqui do lado e que mata pessoas com um tiro só sem desperdício de bala ela é uma exímia lutadora artista marcial e na situação que a gente vê que a gente encontra ela nessas primeiras 50 páginas o assassinato que ela foi que ela teve que fazer não deu certo assim ela matou as pessoas mas ela acaba na fuga sofrendo um acidente de carro e no momento que sofre esse acidente a barreira das duas personalidades uma não tem conhecimento da outra e essa barreira das duas personalidades começa a ser a ser quebrada e a Loreta começa a descobrir essa segunda personalidade dela completamente mortal e aí ao longo da história a Loreta pede ajuda para o Matt Mister ele compra a ideia e aí os dois tem que começar a fugir da perseguição de um mega grupo obscuro da política norte-americana até durante o texto a gente tem a menção que existem vários grupos secretos que estão nos meandros da política americana e dos das mega empresários do onde rola o dinheiro na verdade e um deles é os Illuminati enquanto o Martin e a Loreta eles se escondem tentam fazer a sua própria investigação para descobrir quem é de verdade a Loreta o amigo do um dos amigos do Martin Mister o policial lá o Travis ele também vai fazer a sua própria investigação e aí em paralelo os dois vão descobrir coisas sobre esse grupo secreto que manipula o mundo dos bastidores ou pelo menos acha que está manipulando os Estados Unidos dos bastidores eles têm que sobreviver a perseguição de pessoas ligadas aos Illuminati são meio que mafiosos mas o FBI está envolvido grandes políticos estão envolvidos o exército está envolvido pelo menos em partes a segurança nacional então é toda uma mega conspiração para matar e eliminar essa assassina que era uma arma foi usada como uma arma durante muito tempo mas agora essa arma essa arma espia foi revelada gostei é uma trama digna de filmes de espionagem uma das inspirações e ainda é mencionado aqui em um desses textos introdutórios é o filme do Luc Besson que ganhou vários prêmios ele é de 1990 um dos atores que é mais conhecido a atriz é a Anne Porillat mas um dos atores mais conhecidos que está no filme é o Gil Reno nesse filme a gente vai acompanhar uma garota que é uma assassina trabalha para o serviço secreto francês enquanto ela vive uma vida comum como uma identidade secreta ela é uma pessoa qualquer e é uma assassina e é isso que protege essa identidade no eu lembro de ter assistido assisti a esse filme mas eu gostava muito de uma série que era de foi de 97 2001 uma série canadense que chama La Femme Nikita ela pegou a inspiração do filme do Luc Besson e deu uma continuidade essas cinco temporadas dessa agente secreta que luta contra a própria agência que a controla depois eu lembro que Nikita teve mais duas dois seriados mais recentes também mas eu não cheguei a acompanhar e bem é uma história de sucesso recorrente e que serve como pano de fundo para essa trama essa perigosa trama de espionagem dentro dos Estados Unidos legal mais uma revista mais uma história muito legal do Martin e que venha o próximo arco espero que vocês tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal assinem o chapéu do e comentem se estão lendo o Martin Mister não estão lendo gostam do personagem não gostam gostaram dessa história preferem algo mais voltado para arqueologia para alienígenas que pegada vocês mais gostam do Martin Mister ou se vocês são ecléticos e acham que todas as histórias desde que seja uma boa história que ela seja contada que vocês vão gostar eu acho que estou gostando de todas então é isso curtam o canal façam tudo isso que eu já falei essas revistas elas são vendidas pela Amazon então se vocês comprarem pelo link vão me ajudar bastante mas também podem comprar qualquer outra coisa televisão pilhas recarregáveis eu vi que tem pilha recarregável estou pensando até em comprar que sempre é bom ter os quadrinhos o sabonete qualquer coisa assim tudo que for comprado pelo link vai ajudar bastante o canal e é isso até mais e bons quadrinhos